Opa, beleza? Chame aqui. A gente vai estar dando continuidade à série de vídeos sobre o Firebase, mais precisamente falando dos logins, né? Apenas nesse vídeo aqui eu vou estar falando do Twitter login vinculado ao Firebase. Já falamos do Facebook, já falamos do Google login, ok? Agora do Twitter. Lembrando que se você quiser somente o login do Facebook, você pode utilizar sim esse vídeo, né? Porque em todas as SDKs, no caso Google, Facebook e Twitter, primeiro a gente tem que fazer o passo completo de login sem a vinculação do Firebase para depois vincular o Firebase. Então, em qualquer um desses vídeos de login você pode estar assistindo de forma independente ao Firebase, ok? Então, antes de continuar, se inscreva aí na lista de e-mails do blog, ok? A gente manda conteúdo exclusivo, não tem conteúdo só sobre Android, tem de padrão de projeto, livro, enfim, vários conteúdos. E também enviamos em primeira mão aqui os links dos posts que são postados e é isso aí, se cadastra aí. Vamos ao nosso projeto. Aqui está a nossa dashboard Firebase, as contas que a gente já tem, uma convencional, uma do Facebook e uma via Google. E aqui a página de vinculação da autenticação Twitter, autenticação Firebase, novamente, como acontece com Facebook, Twitter e Google, ele não mostra os passos de vinculação somente do Twitter login. Você tem que ir lá na documentação do Twitter e colocar, estudar, e colocar na sua aplicação. Só que dessa vez vai ser bem tranquilo, porque a gente vai utilizar um camarada chamado Fabric, que é o que o Twitter utiliza, e é bem simples a vinculação, ele mesmo já colocou o código para a gente. Aliás, ele coloca boa parte do código, ok? Então, voltando aqui, que essa é a página, a gente vai estar vindo aqui um pouquinho. Aqui, a área de criação de apps no Twitter, você tem que ter uma conta convencional no Twitter, uma conta de usuário, então você tem que acessar essa URL para você chegar e poder criar a sua app. Porém, para criar a app, você tem que ter um telefone vinculado à sua conta. Então, você entra aí na sua conta, você vem em configurações, e vem nessa parte aqui, celular, ok? Clica, aí vai ter lá a opção de você colocar o seu número de telefone, e ele vai mandar um code para você ver a mensagem, você coloca e ele confirma, e aí você já pode criar a sua app no Twitter, ok? E aí o Fabric, que eu vou estar dando uma passada rápida, eu provavelmente vou estar fazendo vídeos sobre esse cara também, mas não por agora, porque ele é muito bom quando você utilizar, e daqui você vai ver o potencial desse camarada. Então, e, obviamente, é gratuito, né? Vamos voltar aqui ao nosso projeto, vamos criar uma app, minha conta já tem telefone vinculado e tudo mais, create new app, aliás, antes de continuar, aqui está o nosso projeto, esse camarada vai ser o que mais vai receber atualização, ok, de código. Aqui no nosso activity login, já quero, nosso XML, obviamente, já quero ressaltar uma mudança que já teve, a gente colocou o ScrewView como o RootView, antes era só o RelativeLayout, por quê? Porque agora a gente está com vários botões, e se eu não tivesse feito isso aqui, ia ficar com o Screw somente na parte de login, que ia ficar muito, enfim, difícil de entender pelo usuário, por parte do usuário, porque o Screw não ia ser na tela, ia ser só naquela parte de login. Então, vamos colocar o Screw completo na tela, colocando o ScrewView como o RootView. E aí sim, o nosso conto de login que vai receber o botão do Twitter que a gente não colocou ainda, ok? Nosso login é o activity, vamos voltar aqui, lembrando que você sempre pode estar acompanhando o código da aplicação dessa série lá no GitHub, que vai estar aí no post do blog, se você está no Twitter, veja o conteúdo no post do blog, porque lá tem um texto também completo. Então, create new app, vai pedir o nome, a gente vai ter um nome aqui já pré-configurado, nosso site Firebase, ó, você cria aqui a sua app, né, no Twitter que eu vou estar destruindo essa daqui, porque eu vou ter que estar apresentando as chaves, a API é a Secret API, a Key é a Secret Key, então logo depois eu vou ter que destruir por segurança a minha conta. Então, você cria a sua própria. Aqui a descrição, esse website que seria o website de explicação, download da sua aplicação, enfim, pode ser o link aí da Play Store, eu vou colocar aqui o link da nossa, do blog, porque a nossa aplicação está em fase de desenvolvimento ainda, e aí sim, o callback URL, ok, vou até copiar aqui, que é opcional, mas no nosso caso a gente vai ter que fornecer, porque a gente está trabalhando com um app, se a gente não colocar, não preencher com uma URL válida aqui, não precisa ser uma URL de um site que você é administrador, pode ser uma URL válida, apenas, vamos colocar aqui, porque se você não fizer isso, o que vai acontecer é que se o camarada não tiver a app do Twitter, que é muito provado que isso aconteça, ele não vai conseguir acessar a sua aplicação, pela conta do Twitter, mesmo assim, ele tendo conta no Twitter, enfim, vai aparecer, o WebView que era para abrir, não vai abrir, ok, então deixa aqui, uma URL válida, eu vou colocar do blog novamente, não precisa ser uma que você tem controle, mas se o filme você tem controle, é melhor ainda, então, colocando esse campo aqui, e o cara não tem a app do Twitter, ele vai abrir mesmo assim, o WebView para o camarada realizar o login, e vamos ficar de acordo com os argumentos do Twitter, só, marque aqui, e criar nova aplicação, ok, ele deve criar a aplicação, show de bola, tudo preenchido como a gente precisa, a gente vem aqui em, Keys and Access Tokens, ok, a gente precisa desses dois camaradas, vamos copiar aqui, um, Ctrl C, a gente volta ao nosso dashboard, clica no login and auth, vem na aba Twitter, libera, coloca a nossa API Key, e volta, copia a nossa Secret Key, e aí sim, cola, aqui, no nosso dashboard, já está tudo configurado, já pode vir para data, e ficar aguardando aparecer aqui o nosso Twitter, quando a gente realizar o login via Twitter, ok, então, beleza, temos essa parte aqui, aqui já explicamos a questão do celular, você tem que vir aqui e marcar, colocar seu telefone, senão você não consegue criar aquela app, e aí o Fabric, né, brevemente aqui, eu vou falar sobre o Fabric, que o Fabric não é, enfim, uma aplicação que vai deixar a gente utilizar somente o Twitter, a gente pode utilizar vários SDKs, e o que o Fabric faz é isso, cara, ele facilita, no caso aí, a integração de SDKs populares, no caso aí tem o Mopub, tem o Twitter, tem o AWS Cognition, tem o Strip, para pagamento, ok, ele facilita essa vinculação, facilita e muito, você vai ver quando estiver utilizando o Twitter, e, enfim, a gente tem que colocar ele como plugin no nosso IDE, no nosso caso vai ser o Android Studio, né, e, obviamente, você tem que ter uma conta, como eu falei, é gratuito, você clica aqui, vou deixar o link aí, você acessa esse link, opa, volta, ok, você vem aqui, acessa esse link, a página de criação de conta, seu nome e e-mail, e passou hoje, ele vai enviar um e-mail de confirmação, você clica no e-mail, você já vai ter sua conta no Fabric, e agora a gente pode sim voltar ao nosso projeto, está aqui o nosso projeto, e aqui está o Fabric, como é que a gente coloca esse camarada aí, você vai vir, no caso aí, no seu sistema operacional, você vai ter que acessar preferências, do seu Android Studio, ok, e aí você vai para login, para plugin, perdão, e você vem em Browse Repositories, e coloca aqui, Fabric, e aí ele vai mostrar o Fabric, que eu já tenho instalado, porque demora um pouquinho, né, a instalação, você vai ter um botão de install, você clica, ele vai instalar, quando ele terminar instalado, vai aparecer aqui para você restartar o IDE, no caso, restartar o Android Studio, você clica e restarta o Android Studio, ok, ele vai botar as configurações do Fabric, aqui no seu Android Studio, o nosso está aqui, nesse exemplo, já está instalado, vou fechar aqui, e aí, primeira coisa que você faz, ok, a gente já pode, já aqui, adicionar o nosso botão, de login, com o Twitter, vamos fazer isso logo, para que a gente poder, depois só seguir, com a configuração do Fabric, que o Fabric vai fazer para a gente, então, copia o Google, Button, e vem aqui, coloca Twitter, onde tinha Google, você coloca Twitter, e aqui também, aliás, esse camarada, a gente já tinha definido, já deixei aqui definido, exatamente esse camarada aqui, ok, no nosso string.xml, vai estar tudo aí no GitHub, antes de você estar acompanhando o projeto, vamos fechar aqui, aqui também a gente não volta, e esse camarada a gente não criou, a gente tem que criar o nosso send login, Twitter data, então a gente pode vir aqui no login, que tipo, e já deixar ele vazio, vou fechar todos os métodos, a gente tem que ir com o send login, Google data, vamos colocar aqui o send login, Twitter data, vai ficar vinculado, ao licenar de clique daquele botão, obviamente vamos tirar esse conteúdo aqui, e aqui colocar Twitter, ok, então, vamos fechar esse camarada, a gente não precisa mais dele, nem desse, e sim, depois de você ter configurado o seu Fabric, já tem a sua conta de login, você clica aqui, ele vai abrir a aba, aí você vem e realiza o login, vamos clicar aqui, eu já estou conectado, ele vai identificar se eu estou conectado, vamos para next, ok, ele vai mostrar todos os kits, ele vai verificar aqui, quais kits estão já vinculados à nossa aplicação, aqui por enquanto a gente não tem nenhuma, e, veja bem que esse código aqui, exatamente, vou até abrir aqui, o nosso Gradle App Level, é exatamente do vídeo anterior, exatamente o que está, nesse momento, no nosso GitHub, o Fabric, ele vai colocar um monte de outro código aqui, sem a gente precisar de encostar em nada, para a gente poder estar utilizando, no caso, o Twitter SDK, e logo depois a gente vai colocar o login, então, vamos entregar o Twitter, você vê que tem várias opções, por enquanto são essas, provavelmente vão vir mais, para ficar vinculados ao Fabric, o Twitter, ok, e aí, antes de colocar, enfim, a vinculação com login, o embed, vamos ter que instalar, o nosso Twitter SDK, então, install, estamos de acordo, e já temos uma conta, eu já tenho uma conta no Twitter, e ele está pedindo agora as chaves, da app que a gente criou lá, no Twitter App, então, a gente volta aqui, ok, vamos copiar aqui, nossa, API Key, volta, Twitter Key, e nossa Secret Key, ok, volta aqui, e ele já vai, deixar, habilitado o botão de next, então, clique next, e make the following change, Fabric will make the following change, então, ele já falou que o próprio Fabric, vai fazer as atualizações, nos nossos arquivos, que estão vinculados, estão sendo referenciados aqui, o nosso Gradle App Level, que alguém tinha, deixado aqui agora, para visualização, o nosso Android Manifest, e o nosso Custom Application, a gente tem o Custom Application, aqui, que a gente tinha criado, nos vídeos anteriores, então, vamos ver o que ele faz, ele vai colocar, essa parte grifada, dentro do nosso arquivo, ok, adicionando, ele não remove nada, e o nosso Android Manifest, vai colocar esse meradeira, nosso Custom Application, a parte grifada, ok, a gente não precisa fazer nada, só de aplicar, e aí, por causa da atualização, inclusive do Gradle, ele vai ter também, a sincronização, a gente vai ter que aguardar, né, a sincronização, e a gente continua, com a vinculação do login, do Twitter login, então, está lá, né, vinculado, se a gente abrir o Gradle, aqui agora, o App Level, você vê que tem muito mais código, do que anteriormente, que foi exatamente o código, que o Feb, ele tinha apresentado, aqui para a gente, a gente pode fechar, essa aba, ok, só para ver o código, atualizado, o Application, também foi atualizado, nosso Manifest, também, né, a gente sem, a gente precisar de fazer nada, ele já atualizou, ok, então, é isso aí, agora vamos colocar, ele vai mostrar a gente, o código de login, que a gente tem que vincular, a nossa aplicação, Fabric, login with Twitter, getcode, e aí ele vai falando, o que a gente tem que colocar, a gente não vai utilizar, o Twitter login button, a gente vai utilizar o button, no mesmo padrão, que a gente está utilizando, igual foi com o Facebook, com o Google, mas ele está mostrando aqui, para você o seguinte, ele está só colocando, de exemplo, um layout, que seria mais ou menos, o seu layout, e aí, quando você clica na parte, que é obrigatória, ele vai copiar, né, para você colar no seu XML, no nosso caso, a gente não vai estar utilizando, esse camarada, vamos utilizar, o Twitter of client, então, private, Twitter, ok, of client, não of token, of client, vamos colocar aqui, Twitter of client, vamos inicializá-lo, no nosso on create, aqui a gente pode até, fechar essa aba, por enquanto, logo depois aqui, do Google, só que é uma instância, então, já vou me adiantar, que a gente vai ter que colocar, uma configuração desse camarada aqui, dentro do nosso, on tipto result, e quando a gente abrir, enfim, tanto o webview, quanto a aplicação do Twitter, se ela estiver instalada, ele volta, né, para o nosso on tipto result, para a gente poder estar, realizando o login, verificar se teve sucesso, ou falho no login, então, aqui a configuração, para o login do Google, via Google, é, sign in API, então, é bem diferente, aliás, a gente pode remover, essa parte do log aqui, foi uma parte didática, só para ver o que estava acontecendo, a do Google, tem que ficar sem separada, a do Facebook, a do Twitter, não tem problema, ficar exatamente, no mesmo, desvio de condicional, ok, então, on tipto result, se vier valores, que eles não estão esperando, não vai ter problema nenhum, ok, eles vão saber tratar isso internamente, então, colocamos aqui a nossa configuração, do Twitter of Client, e aí, lembra lá, do nosso, do nosso método, que a gente criou, e vinculou o clique do button, Twitter button, esse camarada aqui, aqui a gente vai colocar, no nosso, opa, o nosso Twitter, client, of Client, ok, junto, chamando aqui, um método chamado Authorize, o primeiro parâmetro, é o contexto, que vai ser o nosso, this, que vai ser o nosso login, que tive, o segundo, é um callback, que é exatamente, esse callback aqui, vamos voltar aqui no fabric, a gente já pode passar, dar um next aqui, que a gente não vai utilizar, mais nada aqui, aliás, a gente não utilizou nada, se você quiser utilizar, o Twitter login button, é só você copiar aqui, no seu, no seu layout, e aí, também não vamos utilizar, aqui as vínculas, as, enfim, referências ao login button, a gente só precisa, essa parte que a gente já configurou, a gente precisa somente, do callback, que está dentro, desse set callback, do login button, então, clica para copiar, pode fechar a aba, vem aqui, e pega só, esse camarada aqui, do new, até, essa chave de fechamento aqui, ctrl c, cola, e aí vamos, obviamente, remover, essa parte aqui de baixo, e importar as entidades, que estão em vermelho aqui, então, o Twitter, toma cuidado, que tem algumas, que é, que se referenciou aí, a entidade que são também, o Google, no Facebook, aqui, o result aqui, é do Twitter, callback é do Twitter, o Toast, não vai estar utilizando para nada, e aqui, o Twitter reception, ok, vamos só orientar aqui, o mesmo nível, a gente vai estar fazendo, validar-se, uma alteração aqui, ok, e antes de prosseguir, a gente pode até prosseguir, vem aqui no Fabric, e clique em Next, ele vai ter uma, mensagem de tentativa, a gente tentar, se a gente tiver algum problema, enfim, clique em Done, e ele vai voltar aqui, para código de exemplo, se você quiser outro, se você notar aqui, a gente tem o Access Google Login Data, e o Facebook Login Data, vamos colocar agora, o nosso, Twitter Login Data, ok, só modificar aqui, primeiro, aqui é Twitter, o nosso Provider agora, aqui também é Twitter, e o Twitter diferente, do Google e do Facebook, que tem apenas, a necessidade de fornecer, vamos abrir esse camarada aqui, tem que fornecer apenas, uma string token aqui, o Twitter na verdade, são três, na verdade, três tokens, é um token, uma secret token, e um ID do usuário, ok, então são três strings, a gente pode vir aqui, no código, que tem aqui de exemplo, que está lá, off token, token secret, user ID, e eles são informados, dentro de um map string, então o que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer uma modificação aqui, que permaneça com a mesma qualidade, de ser bem genérico, a gente não precisar de ficar repetindo o código, então a gente vai ter aqui, token, secret, e user ID, vamos colocar aqui, ID, aqui secret, e aqui token, pega esses três camadas, colocam aqui, token, exatamente na ordem que está lá no exemplo, secret, e ID, ok, então está lá, e ele vai ter uns compliance, porque o nosso access login dele, está esperando uma string aqui, ok, a gente vai utilizar agora, o poder do Java a nosso favor, a gente vai colocar esses três pontinhos, o que ele informa é o seguinte, o que vai vir aqui é um array, né, esse token, vamos chamar agora de tokens, ok, é um array, que ele pode ter, um elemento, de zero, nenhum elemento, ou vários elementos, ok, e o que esse camarada nos permite fazer no Java, ele tem que ser o último argumento, ok, tem que ser o último parâmetro, no caso do seu método, que aceita esse tipo de configuração, a gente pode fornecer os três, ou podemos fornecer um, igual o Facebook e o Google estão fornecendo aqui, ou podemos fornecer somente o provide, obviamente que o provide somente, no nosso caso não funciona, ok, então, essa é a nossa vantagem, utilizar esse camarada, a gente vai ter um array aqui agora, então, além de verificar, se ele é diferente de null, isso aqui é uma segurança extra, teoricamente, ele nunca vem diferente de null, ou ele vem vazio, com nenhum item, ou ele vem com os itens, mas sempre vai ter o array ali, então, a gente verifica por segurança, se ele é diferente de null, e, se o tamanho dele é maior que zero, porque se for zero, quer dizer que não forneceram nada, e, obviamente, se ele for maior que zero, quer dizer que ele tem pelo menos uma posição, se essa é uma posição, é diferente de null, porque, o Facebook, por exemplo, pode fornecer null, e ele vai pegar como uma posição, e o valor null, e ele não deve entrar, ele deve ir direto para o null, ok, então, feitas essas verificações, no nosso array, lembrando que a chamada, lá no Google e no Facebook, continua as mesmas, nada muda, então, fica parado, aqui que ficou um pouco diferente, ok, e aí, esse camarada tem uma sobrecarga, qual é a sobrecarga, a única coisa que muda na sobrecarga dele, que é, enfim, uma outra chamada, é um parâmetro, é exatamente esse parâmetro aqui, que no caso do Facebook, e do Google, ele utiliza uma string, que é o token, no caso do Twitter, ele utiliza o map, map string, então, a gente vai ter que fazer o seguinte, para a gente não repetir todo esse código aqui, a gente vai pegar esse camarada aqui, que é exatamente o mesmo, para o Twitter, Facebook e Google, vamos pegar esse camarada, e colocar no método privado, e depois a gente vai chamar esse método privado, ok, para não estar repetindo esse código, vamos colocar aqui, private, o tipo, o retorno é exatamente, esse Firebase ResultHungler, o nome vai ser get, né, o nome do, da entidade, do tipo de entidade, e a gente vai ter um callback, uma variável aqui dentro, que vai receber exatamente, essa instanciação aqui, essa instância, que vem aqui, só cola, coloca aqui ponto e vidro, e retorna o nosso callback, o retorno, callback, ok, e aí sim, agora a gente pode pegar esse camarada aqui, copiar, e colocar aqui, só que ainda não está bom, porque a gente tem aqui, ou uma opção, ou três opções, a gente vai verificar aqui agora, condicional, a estrutura de seleção, se o nosso tokens, ponto, o info, a gente está verificando o tamanho do array, é igual a um, se for igual a um, já mudou o seguinte, pegar esse camarada aqui, colocar aqui dentro, vamos diminuir a identação, colocar essa quebra aqui embaixo, ele vai acessar, o token string, que vai estar na primeira posição, que é o tokens, na posição zero, então, aqui a gente vai estar, realizando o login, com o Google, ou com o Facebook, caso contrário, não, a gente vai estar, passando aí a versão, de login, com o Twitter, que vai ter que criar um map, e aí, obviamente, para evitar a fadiga, a gente vai ter exatamente, essa configuração aqui, dentro daquele condicional, daquele desvio condicional, então, copia, Ctrl C, vem aqui, cola, vamos importar o map, e aí, como a gente tinha colocado lá, as strings, na ordem correta, token, é o primeiro, secret é o segundo, id é o terceiro, exatamente como a gente forneceu aqui, então, a gente vai fazer o seguinte, acessar, sequencialmente, o token zero, um e dois, tokens, zero, opa, ok, o um, e o nosso, dois, vamos pegar o nosso, options, e aí sim, vamos estar realizando o login, com o Twitter, ok, então, até aqui, deve funcionar sem problema nenhum, né, obviamente, que a gente não colocou a chamada desse cara aqui em lugar nenhum, access Twitter login dele, que ele fica exatamente lá no nosso, Twitter client, vamos fechar aqui, aqui também, a gente volta aqui no nosso Twitter client, ele fica aqui, né, abaixo desse camarada aqui, porque o session, vai ter os tokens e companhia, então, vamos limpar esse código aqui primeiro, vamos deixar aqui, tirar essa parte aqui também, e vamos quebrar a linha, e aí sim, session, get of token, token, o mesmo para secret, e aí, o id usuário, get user id, temos aí, esse camarada aqui, lembrando que ele não é uma string, então a gente tem que dar um string, value of, e colocar ele aqui dentro, que a gente trabalha com strings apenas no nosso Twitter login dele, e como a gente fez nos outros vídeos, vamos colocar o log aqui, só para a gente ver, vamos visualizar aqui, os tokens, né, que vão ser fornecidos, vamos colocar token, opa, log token, e aí, só copiar e colocar secret id, deixa eu ver aqui, copio essa parte, e concatendo, e aqui, o get user id, e volta aqui, o Twitter, nessa alimentação do Twitter, ele não fornece o e-mail, tá, se você achar alguma aplicação aí, que consegue pegar o e-mail do login do usuário, você coloca aí nos comentários, tanto do blog, quanto do YouTube, para ajudar a galera que está precisando do Twitter, porque a gente aqui, no nosso modelo de negócio, o e-mail, está precisando do e-mail, né, o nosso, o e-mail não é importante, né, não com as contas sociais, só quando a conta do usuário, é uma conta convencional, então você vê que não tem o e-mail, tem imagem, tem enfim, um monte de coisa, mas e-mail não, então, se você souber aí, pode colocar aí embaixo, não correr atrás, porque como eu falei, a lote de negócio do nosso sistema não é, não tem essa necessidade, então vamos voltar aqui, já podemos testar, ok, então, está aqui nossa app, vamos, antes de tudo, dar um rebuild, ok, certificado que está sendo chamado, esse camarada está assim, vamos dar um rebuild, está lá, agora a gente pode, executar, o nosso, emulador, ok, está lá, nossa aplicação abriu, já viu com o teclado aberto, vamos puxar aqui, vamos puxar, e vai ter, signe in, com o Twitter, então, vamos clicar aqui, ele vai ter que abrir um webview, né, pedindo autenticação, e obviamente você criou sua conta no Twitter, você entra com a sua autenticação, somente para fazer o teste, a gente vem aqui, eu vou colocar a minha, e aí autoriza, né, ele vai voltar para a tela de login, e vai conectar com o Twitter, ou deveria, está aí, né, deu um delayzinho, isso é mais, todo o conteúdo da máquina que eu rodando, estamos aqui agora com Vinicius Tiengo, que veio do Facebook, Tiengo Calopsita, que veio lá do Google Sign in, né, e tinha um Calopsita que veio do Twitter, todos os três não tem e-mail, a gente não está pegando e-mail, a mais que essa parte do e-mail está comentada aqui, né, se a gente vir no login, vamos vir aqui, é exatamente onde a gente tinha, nosso Firebase, esse camarada aqui, a parte do e-mail está comentada, a gente escolheu não colocar o e-mail, mas se você quiser, colocar, você pode tirar, mesmo sendo opcional, você tira o comentário, voltando aqui, a gente pode vir aqui, e vai estar lá, Twitter, vinculado, né, a conta foi criada, então a gente consegue criar o login, se você ver aqui somente atrás, do login do Twitter, até o login do Twitter, você faz até aqui, vamos voltar aqui, vem aqui, até aqui, não precisava dessa parte, essa parte aqui já é referente ao Firebase, ok, se a gente vir aqui, nos nossos logs, não aqui, não aqui, vamos colocar aqui, log, a gente vai ter lá, né, token, secret e id, ok, se a gente vier aqui agora, olha o vacilo, né, estamos conectados via Twitter, e ele continua dando esse monte de opção, sem a gente precisava do logout apenas, ok, se a gente vir em activity, né, quero corrigir a parte do código aqui, a gente não precisa de dar o hold on, de gerenciar o logout, mesmo que a gente conecta com uma outra SDK, no caso Facebook, enfim, quando está vinculado ao Firebase, então a gente pode tirar tudo que tiver de logout aqui, de outros SDK, que não for do Firebase, ok, vamos tirar o Google API, vamos tirar também aqui, que tem o Google e o Facebook, deixa aqui o Firebase, toma conta disso, a gente não precisa de ter essa dor de cabeça, ele vai funcionar também para o convencional e para o Twitter, então aqui o nosso link de activity deixa dessa forma agora, obviamente que você vai tirar os impostos que não precisam mais, ok, e aí sim vamos corrigir isso, de mostrar o menu correto, lembrando que o menu ele vem aqui e verifica se é um login social, se é um login convencional, o social é exatamente nesse método aqui do user que a gente verifica, a gente vai acessá-lo, e ele já está verificando o Google e o Facebook, vamos colocar aqui a opção Twitter agora, ele basicamente verifica o prefixo do ID, então aqui a gente sabe que vai vir o nome da rede, feito isso, a gente pode dar um rebuild e rodar novamente, mas antes de fazer isso a gente vai vir na nossa app, só para certificar de que está tudo ok, se ele aceita o Twitter já conectado, vamos tirar ela do background, e aí sim vamos acessá-lo novamente, e ele já tem que vir logado, usuário logado, está lá, então sem problema algum, vamos sair aqui agora, tirar do background, e aí sim dá o rebuild, ok, e rodar novamente, está lá o rebuild, vamos executar, então está lá, já entrou conectado, vamos verificar se está tudo ok, está mostrando somente o logout, vamos dar o logout, ok, vamos sair da aplicação, está lá a opção de login Twitter ainda, vamos tirar do background, vamos voltar para ter certeza, de que ele não vai estar logado, e também a gente pode realizar o login novamente, com qualquer rede, no nosso caso só com o Twitter convencional, por causa que eu tirei as outras chaves, você vai ter que criar as suas próprias, e está aí, agora ele não vai pedir mais a senha, ele vai pedir só o authorize, então autorizar, e aí a gente loga novamente com o Twitter, então é isso aí, vou ficando por aqui, assista aí os outros vídeos, se você começou a acompanhar a série agora, e assine a lista de e-mail, até o próximo vídeo, valeu!